Música E não lhe sai da ideia Sua gente, sua aléia Há tanto tempo não ver A Suíça, na Almanha Na Bélgica, na Almanha Na França e no Canadá E no resto do mundo Português de coração Orgulho de uma noção E não esquece os que deixam lá Quero ouvir como é que é Canta, canta, passarinho Vai cantar para o imigrante Como tu deixaste o rio Deixa o rio do seu cantinho Que hoje chora distante Para todos os imigrantes Canta, canta, passarinho Leva-lhe uma alegria Diz-te que se põe e mora Quando está sozinho chora Pensar em volta um dia Bora! Estados Unidos Canadá França Suíça Alemanha Bruxelas Em qualquer lugar do mundo O recado bem profundo Que está o português E não lhe sai da igreja Sua gente, sua aldeia Que há tanto tempo no meio A Suíça Na Alemanha A Bélgica Na Holanda Na França E no Canadá E no resto do mundo Português De coração Orgulho de uma nação E não esqueces os que deixam lá Como é que é? Canta, canta, passarinho Vai cantar Para o imigrante Ou tu deixaste-me Deixou-lhe o seu cantinho E hoje chora distante Canta, canta, passarinho Pera-lhe uma alegria Dias que se foi embora Quando estás sozinho chorar Pensando em voltar um dia Estados Unidos Cheira a vela Beijinhos Imigrante Mensageiro Tu estás Nos trecheio Sais que a vida é dura A falta de ter peixe Não consegues ser triste A salada A alta e cura Quando chegam isto gosto Com sorriso roxo Conte-se paz à estrada E ao longe do Portugal Uma alegria sempre igual De abraçar a terra amada Canta, 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 passarinho Vai cantar para o imigrante Deixas que a vida é dura Onde tu deixaste-me Deixou-lhe o seu cantinho E hoje chora distante Canta, 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 passarinho Leva-lhe uma alegria Dias que se foi embora Quando estás sozinho chorar Pensando em voltar um dia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau